E eu estava à espera de uma coisa mais ou menos assim Olhem outro feed com que vai treinar os rapazes Parece que estou em Lisboa Mano, como é que estás vivo? Ah, é mesmo à risca! Bem, os gordos já foram ao Mac Agora vamos às empanadas Ah, é vegana, não! Queria visitar a melhor loja de roupa de sempre Que é... Nós já não vamos parar em Barcelona Como é que é, meus dois? Sejam bem-vindos a mais um vlog Bom dia! Bom dia! Esta é a nossa vista Já com sol Já de dia Acabamos de acordar Vamos agora vestir-nos E vamos mandar um treino Olhem outro feed com que vai treinar os rapazes Vai ter reunião no ginásio Há aviões que vão tão rasteiro Que até rasa! Até rasa! Mas já vamos treinar Este é o plano, tá? Olha aqui! Segurança privada! O trem terminado! Já fizeram um check-out por nós Tivemos que ir lá magnetizar o cartão outra vez Mas é isso! Vou tomar um banho e vamos arrancar para Barcelona Vamos embora! Papaz, estamos prestes a sair do hotel Vamos agora só almoçar ao El Corte Inglês Aqui de Madrid Vamos almoçar e vamos arrancar para Barcelona Primeiro parque de estacionamento a entrar em Madrid E isto parece uma espiral finíssima Força, deixo-te passar a cota bonita Bora! Perdona, perdona! Este é de longe acho eu o parque com a espiral mais estreita onde eu já estive Mesmo E eu conheço alguns parques, por exemplo, na Baixa de Lisboa Vocês também de certo conhecem E é bastante estreito Isto aqui é ainda mais estreito Esta merda aqui vai até o centro da terra a buscar diamantes Rapazes, estava agora aqui a passar e imaginem se eu não prestasse atenção e só caminhasse Ah, é mesmo à risca! Ah não, aqui bate, aqui bate Ui, aqui bate, aqui bate Aqui tenho que me curvar Rapazes, nós esta manhã fomos treinar e o Américo também veio Só que qual é a diferença? É que o Américo vai lá fazer a manutenção das máquinas Porque ele não treina Ele chega lá, ele chega lá e ele só chega lá à barra de elevações e ele Está rico já? Assim peleira-se um bocadinho Está rico? Depois vai aos altéves, ele Ok, 14 quilos É 14 quilos? Eu fiz duas repetições, mano Duas? F***-se! Mano, como é que estás vivo? Não queres ir descansar? Vou te bater a minha mano Tens que treinar Ok, acabámos de vir para o estacionamento do El Corte Inglês Um segurança veio logo ter connosco as cascadas e disse-nos que não podíamos gravar Então nós saímos do El Corte Inglês e aproveitámos para vir aqui passear um bocadinho à rua À procura de um restaurante para almoçar-nos Qual é que é o objetivo? É não demorámos muito aqui que é para conseguirmos chegar a tempo de Barcelona De ainda aproveitarmos onde deve ser Eu não estou a ver aqui sítio a comer nenhum Só vejo franchises, Burger King, McDonald's Isto aqui está tipo carregado de m**** Então, se não tivermos aqui nada nesta próxima rua Acho que vamos voltar ali para o El Corte Inglês E vamos ver o que é que há por lá E outra coisa que eu queria fazer antes de ir para Barcelona Queria visitar a melhor loja de roupa de sempre Que é a Zenha Eles basicamente são uma loja de roupa onde customizam cada peça Tu escolhes o tecido, escolhes as medidas A cor, tons, o tipo de linha Tudo ao pormenor E a qualidade da roupa é inigualável E eu acho que ali no El Corte Inglês tem uma Zenha Portanto, eu gostava de visitar lá a Zenha E ver o que é que eles têm lá E talvez, pá, não sei, comprar qualquer coisa Bem, os gordos já foram ao Mac Agora vamos às empanadas Olá! Dime-me, o que recomendas de empanadas aqui? É ternera picante, ternera suave, pollo thai ou pollo burro Vale, eu vou querer uma pollo thai, ternera picante Vai ser cheeseburger É vegana Ah, é vegana? Não, não, não Rapaz, acabei de publicar um dump novo no Instagram Um monte de fotos desde a nossa jornada desde Portugal até Madrid Portanto, quem não me segue no Instagram, faz favor de lá a seguir Está aqui o Insta Sigam-me lá, sou mega ativo lá Mostraem as fotos para o vídeo Não, não vou mostrar mais, não vou mostrar mais Já chega Vamos comer essas empanadas Vem na caixa da Amazon, bora Hum, frango talandês, muito bom Agora vamos provar o atum à galega Ué bom, mano Ternera picante O picante nem se sente Está muito bom, mas não é muito picante Top 3, top 3 Top 3 Frango, atum, a ternera Bora lá comer isto para darmos um salto ao corte inglês E a seguir temos que correr para Barcelona Bora Gelado com café Vamos lá ver se eles têm aqui a zenha Ah, buenas tardes, perdóname Buenas Tienes zenha La quarta, tienes? Ah, gracias Finalmente já tivemos uma resposta em relação à localização da zenha aqui Chegando no quarto andar Vamos lá ver o que é que eles têm O el corte inglês é mesmo um modelo de estrutura Tipo isto parece que estou em Lisboa Perdona, aqui tienes zenha? Para a obra? Si Não Mano, a convicção com o que aquela senhora disse que a zenha era no quarto andar encheu-me de esperança Mas fomos enganados Ela só nos mandou ir para o **** Não há zenha, só tem na castelhana Não vamos estar a perder tempo para ir para a castelhana Acho que está na hora de dizer adeus a Madrid E um até já a Barcelona Estamos recarregados Vamos avançar Vamos avançar Vamos avançar Rapazes, Gonçalo está todo **** dos lábios E precisa de batoncieiro Vamos aqui agora entrar numa farmácia Buenas tardes Buenas Ciero Hidratante, pessoal Hidratante Gracias Missão concluída rapazes Bora avançar Direção o quê? Direção Barcelona Finalmente a sair de Madrid E pá, a minha revisão de Madrid Acho que passa muito por sentir que a cidade é muito pesada No sentido de pressiona muito Sentes ali um abafo gigante Pelas pessoas, pelos carros, pelos semáforos, pelas lojas É ali uma pressure mesmo gigante E depois com este calor Um gajo até ficou assim meio abananado Partes boas de Madrid Tem muito da vida da cidade, não é? Logicamente É uma cidade muito viva, muito ativa Cotas com classe, uma boa aura Não senti ali muita presença do Quais aches? Quais aches? Quais aches? Rapazes, vamos comer Eu estou cheio de fome Vou avançalar aquela merda toda Filho, olha até mais vezes Já vou pôr a minha posição olive oil Não sei se não está aqui ninguém a receber Qualquer pessoa podia pegar as minhas meras e bazar Ok, rapazes, vim iniciar então este banquete Começar pela massa de atum Está ótimo Primeira refeição já foi Vamos agora ao hambúrguer Acabei de abrir o hambúrguer E eu estava à espera de uma coisa mais ou menos assim Como mostra na imagem Mas eu vou-vos mostrar a realidade, ok? Esta é a realidade do hambúrguer Rapazes, parámos agora aqui noutra Supercharger Vamos ali ao restaurante Ver se conseguimos comer qualquer coisa Ganhar energias A seguir vai o Felipe a conduzir Nós já não vamos parar em Barcelona Porque o negócio do Porsche está bem encaminhado E nós temos que estar lá o quanto antes Então nós vamos já direto a Nürnberg Que é onde está o carro Portanto nós vamos já direto para a Alemanha Vamos só passar em Lyon E seguir viagem para o Nürnberg Isto nem sequer é massa de vinda Doze horas e meio Nem corta em Lyon Pode veres ficar um bem servidos ao menos Já comi isto e isto há muito fecho Bem, vamos dar este vlog por terminado Porque ainda temos vinte horas de viagem pela frente Portanto o próximo vlog vai-se iniciar já na Alemanha Vamos então terminar esta viagem que é super longa Mas é isso, comentem o vídeo para c**** mesmo Comentem tudo para os seus filhos Olha, escreve agora a palavra que está na tua cabeça Agora, embaixo Like, subscreve, ativa as notificações para não perderes vlogs E fica vivo para o próximo seu cão